O que é cópia integral do texto motivador? Lembra que o texto motivador são aqueles textos que auxiliam na introdução do assunto, que é aquele texto de referência que você tem em toda e qualquer proposta. Esses textos motivadores, dependendo da banca, eles não podem ser copiados. Claro, não pode ser copiado. Em hipótese alguma, você pode fazer a cópia daqueles textos motivadores que estão disponíveis para você. Você pode fazer, no máximo, uma coletânea de paráfrases. Para fazer uma releitura daqueles textos motivadores. No máximo que você pode fazer é isso. E dependendo da banca que você estiver fazendo, a redação, eles não aceitam aquilo como repertório, como conhecimento de mundo, porque você pegou a informação que estava disponível já para vocês. Então aquilo, muitas vezes, não soma mais. Salvo algumas exceções, como a banca Unicamp, que exige, não a cópia, mas a paráfrase e a releitura desse repertório. Tudo bem?